Olá pessoal, tudo bem? Oi galera, tudo jóia? Pessoal, hoje nós estamos aqui em um lugar magnífico aqui na cidade de Sintra no meio da floresta pessoal encontramos aqui um lugar um parque aqui e a igreja muitos falam falam falso templo, vou apresentar aqui para vocês beleza? E lembrando pessoal, deixa no comentário, o que vocês acham desse lugar pessoal ela foi construída em 1900 e 600 calma aí com o Isaac vai ali pessoal vamos dar uma olhada, 1690 1790 1790 1790 pessoal, olha só como que ela está hoje vamos lá e não esqueça de deixar no comentário o que você acha se você acha que é uma capela um templo ou se é apenas mais uma ruína como o Claro vai falar o que se trata assim, vocês comentem agora porque a gente já vai dizer para vocês que era, que foi esse local justamente pessoal é inacreditável vamos lá olha aqui pessoal onde que a gente está aqui é magnífico pessoal olha lá isso aqui é um pé de árvore borracha europeia europeia chama árvore árvore borracha porque ela molda com a envergadura do arco que for vamos lá pessoal olha aqui do local olha ali pessoal olha ali pessoal o que vocês acham que é uma igreja uma ruína de um tempo comenta aqui abaixo que a gente já vai dizer o que era né pai justamente vai comentando o que você acha que é se é realmente um templo uma igreja uma capela pessoal eu vou começar ali na frente que isto é magnífico essa obra é de mil setecentos e noventa mil e setecentos e noventa pessoal para vocês terem ideia olha aqui pessoal as árvores aqui muitos aqui em Portugal são espinheiro pessoal olha a grossura dessa árvore aqui são bancos geralmente lapidado na própria pedra olha lá pessoal tem duzentos e trinta e um anos duzentos e trinta e um ano pessoal o que vocês acham que é já pode dizer né pai justamente pessoal o que vocês acham que foi esta ruína vamos entrando aqui como sempre pedras olha totalmente feito de pedra pessoal olha tem um banco aqui que se colocaram olha pessoal o chão o piso é tudo em pedra talhada dá para ver as marcas de aérea aliadeira pancadas vamos lá vamos entrar por aqui olha pessoal foi um jardim feito justamente olha vocês ainda continuam achando que é um templo ou uma igreja porque é o que parece olha lá olha totalmente o que parece até porque olha o formato até porque se chama ruínas e uma igreja mas não é olha foi olha olha pessoal mostrar tentar mostrar outros detalhes para vocês olha o tamanho dessa aqui tudo na rocha pessoal olha ali tudo rocha olha o tamanho dessa aqui justamente muito linda olha parece uma caverna olha aqui dá para se ver que era uma uma cozinha justamente parece que um olha lá saiu o ar lá para cima justamente ele parece um negócio de abacaxi né Isaac olha pessoal que ruínas árvores brotou nela essas plantas tão bonitas elas podem ser cultivadas dentro de casas é verdade pessoal lindas né eu não lembro o nome dela alguém sabe aí comenta aqui abaixo deixa no comentário pessoal eu acho muito bonita lembrando que a família claro sempre aprende um pouquinho com vocês olha interessante aqui olha lá olha olha essa árvore aqui Isaac por isso que chama árvore borracha ela moldou junto com o arco da da porta ou da janela que seria uma janela olha pessoal olha o formato da janela nossa olha o formato aqui olha olha isso aqui é isso aqui dá uma sensação tão bom a gente estar aqui saber que isso aqui foi feito tão antigo pessoal tantas vidas já se passaram por aqui olha 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 pessoal parece que é um jardim aqui dentro olha pra vocês ver aqui tem voltando aqui tem uma ponte d'água aqui pessoal não sei se vocês podem ver olha água limpinha olha olha que linda e é que no centro aqui ó a gente entrou ali pessoal olha tem uma loco aqui caixa de flor olha só pessoal vou mostrar mais uma vez vocês ainda acham que é um templo uma igreja o que seria o pai vai falar pra vocês o que é na verdade é o que aqui foi é isso daí pessoal ali tá silênico pessoal isso daqui foi feito pra receber os tratador de cavalo sim muito eu acho que quando chegava é de viagem aqui nessa quinta nessa redondeza então ia dormir né descansar então isso aqui apenas é uma simples casa tipo um alojamento de antigamente no formato tipo da época de um palácio de um palácio exato então o proprietário aqui na época uma simples casa aqui pra ele ela era como um castelinho ele quis dizer né Leandro daí depois de 100 anos um escritor ele colocou em seu poema sobre Montserrat que seria as ruínas de uma capela sim e aí surgiu a ideia de que isso é uma capela até nos dias de hoje uma capela mas na verdade é um alojamento para cuidadores de cavalo da época então aí pelo poema dele que fez muito sucesso pelo poema dele que fez muito sucesso na época acabou ficando conhecido como uma capela uma capela mas na verdade não é apenas vocês nunca imaginariam eu imagino isso eu penso vocês porque quando a gente leu ali a descrição a gente nem acreditou porque realmente parece um templo uma igreja parece uma igreja lindo lindo pessoal que muito antigo o que você acha uma sensação de estar num lugar aqui que fez 200 e poucos anos muitas pessoas já se passaram aqui já faleceram é uma sensação espetacular é só que a gente está aqui mesmo que eu compro sentir e imaginar e vocês aí do outro lado vocês têm a oportunidade junto com a família Claro Alves se sentir aventureiro e imaginar o que você quiser é isso não esqueça de deixar nos comentários é isso daí pessoal um grande abraço a todos